Olá meus irmãos, povo de Deus, eu sou Flávio Pinheiro, missionário da comunidade Canção Nova, acabei de participar aqui em Floresta do Araguaia, do sétimo encontro diocesano do Terço dos Homens. Quero convidar você, homem de Deus, a procurar um grupo do Terço dos Homens, para você se unir a essa devoção mariana e rezar com todos os homens de Deus. Também aproveito a fazer um convite para você, acesse o Instagram da Diocese da Santíssima Conceição do Araguaia e curta aí. Deus abençoe, até mais!